Pera aí, qual que é o começo? Tudo que fiz uma outra vez, vamos lá. Tudo que fiz, um grau de esquecer, como te procurar, mas não quero te perder, mas eu te sempre disse, tudo vai acabar, talvez um outro dia. Procuro você, uma nova noitinha, uma nova vez, dos seus olhos, dos seus olhos, dos seus olhos, dos seus olhos. Procuro você, uma nova noitinha, uma nova vez, dos seus olhos. Procuro você, uma nova noitinha, uma nova noitinha, uma nova noitinha, uma nova noitinha. Me derrubar de alguém Talvez um bom dia Eu como você Eu como você Uma outra vez Do que eu olho O seu valor O seu valor O seu valor O seu valor Talvez um outro dia Eu como você Eu como você Eu como você Uma outra vez Do que eu olho O seu valor 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 Vai pegar menos Nessa bateria